Quer namorar, morar comigo? Quer namorar, morar comigo? Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra a certinha Mas eu gosto é nada errada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra a certinha Mas eu gosto é nada errada Se você quer tome Se você quer tome Se você quer tome Tome, 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 tome Se você quer tome Se você quer tome Se você quer tome Tome… O didi do baile vai te da socada, um forte uh rewarded Socada socada Aqui é só a socada forte Socada socada Aqui é só a socada forte Tomada socada Aqui é só a socada forte Soltada, soltada, aqui é só soltada, forte Chumada, soltada, aqui é só soltada, forte Soltada, soltada, aqui é só soltada, forte Quer namorar, morar comigo? Quer namorar, morar comigo? Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é da terrada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é da terrada Se você quer tome, se você quer tome Se você quer tome, 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 tome Se você quer tome, se você quer tome, se você quer tome, tome To37 O DJ do pai ele vai te dar socada um forte O DJ do pai ele vai te dar socado, forte É na funki do momento, bota, bota pra bombar Obrigado.